O Baidu Antivírus vai dar até mil reais! Baidu! 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 É isso aí! Agora o mais seguro antivírus do planeta tem a função compra segura! E com isso vai fazer um reembolso de até mil reais caso você sofra um golpe do tipo de NES em compras no período do dia das mães! Isso para todo o poder do Baidu Antivírus que acaba de receber a certificação DPC em uma das mais importantes do mundo! Então nesse dia das mães você não tem desculpa para falar que não comprou nada para a mamãe porque tem medo de pegar vírus na internet! Instale integrante o Baidu Antivírus, deixa de ser miserável e compra um presente para a tua mãe! Baidu Antivírus! Blindando o seu computador! E com isso vai fazer um reembolso até de mil reais caso você sofra um golpe de DNS de tipo de DNS! Tem compras no período do dia das mães! E com isso vai dar... E com isso vai dar... Tipo de DNS! Tipo de... Tipo de... E com isso vai fazer um reembolso! No período do Cobra da Tidão dozeira dozeira dozeira! Esse vídeo foi feito por idiotas! Não tente fazer essa merda em casa! Olá pessoal! O vídeo de hoje é para agradecer a um milhão de inscritos no nosso canal! Porém! Vou mostrar uma coisa para vocês! Senta para vocês perceberem! Minha boca está meio preta e roxa e toda machucada! Por que ela está assim? Ontem eu vi uns vídeos na internet de umas meninas retardadas! Fazendo um esquema que você põe um pote na boca! Vocês estão vendo aí! E quando você tira! A boca fica inchada! Tipo a Angelina de Ulite! Igualzinho! Igualzinho! E como eu fiquei feliz com que recebeu uma placa de um milhão! Eu resolvi fazer comigo! É no final desse vídeo! Vocês vão ver a merda que aconteceu comigo ontem! E hoje já está assada no que eu posso ver! Certo? Vamos montar rapidamente! Nós estamos muito felizes! Criamos nossa placa de um milhão de inscritos no canal! Estamos aqui para... Nem abrimos ainda! Vamos abrir aqui! Uma cartinha! Parabéns por ter recebido! Parabéns! Você acaba de ganhar um milhão de reais! E aí? Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Isso aí! É tudo mais que é! Explica uma coisa! Para os que não entenderam até hoje o que aconteceu! O mundo caribal ainda é nosso! Só que a gente terminou a nossa sociedade! Aconteceu que a gente está pegando nosso conteúdo! E agora chama Irmãos Prologa, mas é o mesmo conteúdo, o pessoal percebeu, já tem mais de 1 milhão e 300 mil inscritos, percebeu o quê? A única coisa que mudou foi o nome, o conteúdo mesmo, as animações são as mesmas, mas tá migrando o conteúdo que tava no mundo canibal agora com Irmãos Prologa, agora é HD, foi HD, tô bonitinho aproveitando pra fazer essa mudança, pra quem pensa que fazer HD é fácil não é, porque a gente não só coloca os vídeos em HD, a gente mexe no tempo, mexe na edição, aproveita pra deixar melhor do que era antes, então devagarinho tá recolocando todos os vídeos no canal. A animação lá foi feito em 98. Muito obrigado pra quem tá entendendo isso, estamos mega honrados, já conseguimos mais de 3 milhões de inscritos no mundo canibal, e agora 1 milhão e 300 no Irmãos Prologa. E são os que você continue nos apoiando pra irmos juntos ao Tetra. Exato. E finalmente, a hora pro desafio com preço gigante. Muito obrigado, todos os fãs aí que se inscrevam no nosso canal, tô muito feliz, eu vou ficar até emocionado, porque muita gente... Mais um inscrito, caralho, me mostra logo, erra! Tchau. Já fazem 3 horas que eu fiz essa merda, e minha boca está ficando não roxa, está ficando preta, veja de perto. O que isso quer dizer? Faça em casa com seus amiguinhos. E aí, meu nome é Rocky Balboa. Galera, não vai se esquecer de se inscrever no novo canal do Ordem Basta Laca, e de dar like nessa bosta! Tchau. Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti